E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês e deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês, rapaziada. Deixa o like e se inscreva no canal. Bora lá assistir mais um vídeo. Rimas Flow HD Esse é o cara, essa rima é rica. Chega pra ganhar hype e depois vai chupar pica. Você tá ligado? Esse freestyle se aplica. Na moral meu mano eu sou sagaz. Tá puto porque o Cante não quer ser mais o seu pai. Você tá ligado mano que agora você cai. Não quer ser meu pai pra ter uma idade não proceder? Mas com essa barriga quem tá grávido é você. Você tá ligado agora você não respondeu. Tá ligado? Essa que é a treta. Você nunca vai ter um filho porque você só bate punheta. Só caminho. Tá ligado mano que eu mando no sapatinho? Eu não sinto família, mas não sigo sozinho. E se eu tiver um filho vai ser o seu sobrinho. Você tá travando. Na moral agora o verso que é belo. Me zoou de gordo. Falou que eu sou Cris Gordão. O Cris Gordão tá batendo na senhorita Morelo. Pé de laranja lima. É que isso é batalha e não preciso travar língua. Mas olha sua camisa. Em cima do beat. Hoje eu trago o testante pra deixar três signos tristes. Então se engaja com três pratos de trigo. Você fala muito assim mas nada diz nada. Por isso que pra elas não ligo. Você não tá entendendo. Por isso que o guri veio do deto. É trocadilho que cê quer chutou a bunda. Com o peito do pé do Pedro que era preto. Não, não. Aqui você não deixava. Eu me engasguei com o trigo. E você com as palavras. E cê não entendeu. Porque você é nóia. Foi correndo no joio que eu me tornei uma joia. Por isso agora vai com sua gangue. Você é uma joia. Então hoje eu te transformo num diamante de sangue. Dentro da lama. Se cê não entende. Por isso agora vai pra lavá-la. Eu sou a espada mais rara que faz o guerreiro entrar em Valhalla. Na verdade. Não cê tá com medo. Cê não falou que era a espada. Cê pegou a espada e cortou o seu próprio dedo. Por isso aqui você deu falha. Quero que eu sou diamante do sangue. Eu dou meu sangue na batalha. Mas aí você fez feio. Eu cortei meu dedo do meio. E mandei pra você por correio. Se você não entendeu. É porque o guri é verdadeiro. Você olha pra ele e se lembra que eu tô mandando você se fuder. E é o dia inteiro. Pode crer. Mais uma coisa agora. Eu vou te dizer. Não tem educação por sua rima vagabunda. Só faldo você na lírica. Mas só na segunda. O Japão tá perdendo na rinha. É na segunda. Hoje é segunda-feira. Sua rima é de segunda linha. Se você não tá entendendo. Eu mato antes, durante e após. Eu sou o vocalista. No máximo o Japão é minha segunda voz. Sim, eu tenho dentes tortos. Mas eu não priorizo. Nunca importou se o meu dente for reto. O importo é o motivo do sorriso. Você vai entender qual que é a fita. E é por isso que eu priorizo. O sorriso pode ser banguela. Se ele é sincero, eu vou achar bonito. Se eu entendi qual é do bagulho, eu entendi o proceder. Então é por isso que um dente vai pra cada lado. Que é pra quando você sorrir, todos os lábios poderem ver. Achei legal esse bagulho no cabelo, meu mano. O barbeiro deve ter fumado várias ervas. Ele falou, vou fazer uma luz. Mas só que foi você. Aí virou a trevas. Aí virou uma trevas. Porque eu sou escudo demais pra essa luz do mundo. É isso mesmo. Eu vou te batendo. Eu vou te mostrando que meu filho está de vagabundo. Você quer vir tirar o meu sorriso? Esse e esse aqui pode ver. E o motivo aqui do sorriso é que eu vim na aldeia e espanquei você. Meu mano, você está fodido. E o motivo da tristeza é voltar pra casa e saber que você veio iludido. Pelo respeito, Grun. Meu mano, seja sagaz. Você quer realmente ganhar do rei do tanque? Então volta pra casa e começa a treinar mais. É, quero ganhar do rei do tanque. É isso que ele fala aqui pra ganhar a batalha de sangue. De verdade. Agora eu quero ganhar do rei do tanque e do beat. Realmente, ligando aqui pro rei do tanque. Não liguei pra você. Eu estou ligando aí pra Main Street. Da hora, essa rima foi meio chata. Meio repetitiva. Mas é legal. Liga pra Main Street pra ver se o Orochi te contrata. Não está podendo, meu mano. Você é o pior. Eu não copiei o Orochi. Em batalha eu cheguei, fiz o que ele fez e fiz melhor. É, é, fez melhor? Então cadê seu nacional? É, se fez melhor no bagulho, meu mano. Hoje você não paga pau. Por isso, mano, que eu vou te dizer. E no bagulho você vai se fuder. E o de janeiro já tem nacional. Quem goza com o pau do Orochi é você. É você que fala pra ele pra poder ganhar a batalha. Fico tranquilo. Ô, tranquilão, meu mano. Sabe que aqui eu não dou falha. Muito mais título do que você. Muito mais posturado do que você, meu amigo. E só em números nacional que é zero a zero. Aí você empata comigo. É uma segunda chance, uma segunda pancha. Eu sou tipo avalanche. Você tá no meu prato e é a hora do lanche. Sabe por que aqui não tem revanche? Faz essa cara torta. Porque você não tem segunda chance. Vai tomar mais uma pra você entender. Sou sangue frio. E é de refio que você vai perder. Porque não tem como você fazer acontecer. Olha pros lados, corre o canto pra você correr. Abriu um espaço. Que o JP é o J aprendido. Não sabe o que fazer, quer bater de frente comigo. Você é um J pressionado. E vai ver um prato rimando e fica impressionado. Porque você sabe, você tá desenvolvido. Não tá desenvolvendo, você é desinibido. Eu sou um gênio, mas um gênio incompreendido. Não esperava nada de você, não tô surpreendido. E não é pra surpreender. Isso é como uma ligação, não é por você atender. Isso é a hora do lanche, eu não me apalo. Diferença entre o homem e os menino, mano. Eu chamo de intervalo. Se ainda tá nessa como fosse a pré-fase. Se ainda tá nessa e num rimo ou na base. Sempre fala da noite, achando que ele é lenda. Você repete rima, mas que repete a merenda. É por isso que agora vai perder cuzão. Trouxe uma lição, trouxe a missão. Sem a comissão. Quando eu rimo, não é principiante. Eu trouxe princípio. Eu sou de toda zona, limite é só município. Eu não sou. Eu sou o que sou, eu sou o rap. Eu sou o que sou, eu sou o que sou. Transpiro trap, transpiro com pep. Transpiro rima e transpiro feb. E eu te bato onde existe o bumbo e o crepe. Fala com nada, com nada. Tudo bem, meu mano? Eu digo o legado. Isso daqui é um tatami. Você pesa o pé, meu peso pesado. Falou que eu quebro a balança. Mas isso aqui você não viu. Então perdeu a pra esperança. Perdeu pra gordinha a mais foda do Brasil. Essa gordinha é mó língua. Pedeu a gordinha que tá com fome? Tá engolindo sua língua? Tá ligado o que eu tô dizendo? É tatami, mas tu é sumô. Eu vou sair correndo. Você falou que eu também ia entrar, você fodeu. Por isso que agora, mano, você se prepara. É que hoje eu engolho o Johnny de Ponte e eu vomito só na sua canha. Ele quer bater de frente, só que você não é ileso. Com o quadro que fala, eu tenho o dobro do seu peso. Só que eu digo aqui na denalina. Só que nós tá pesando freestyle. Nós tá pesando é rima. Nós não tá pesando quilo. Na moral, você tá pista. A única coisa que você tá com o marquiano do dicionista. Falou que eu travei, ele tava de novo. Por isso que agora eu sou coerente. Por isso eu tava engolindo o lanche. Você bateu com a língua no sorbente. Ei, ei. Johnny, nesse microfone, mano, você fala muito por isso. Que agora eu te digo, mas só pontual. Você acaba tendo de frente, infelizmente. Mas agora aguenta a lelê com boca de dicção. Não, 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 não. Começou a travar, tá gordona? Pumão, maço de cigarro. Tá ligado, meu mano, seu? Não perdeu. Olha só, o pulmão morreu. Realmente eu fumei um cigarro. Tá vendo como ele é um cabaço? Você parece um cigarrinho black. Só que esse daqui fora do maço. Apaguei você. Essa disciplina. Fumei esse cigarrinho. Jogo fora e pisa em cima. Eu não gostei da rima do cigarro black. Mas tá tranquilão. Porque é tipo, no duplo sentido. Essa rima aí não foi um bagulho tão bom. Mas fica tranquilo, pô. Relaxa, eu não levei pro coração. Vocês vão ver hoje o cigarro black amassando esse balão. E aquela palma. Obrigado de coração a todos vocês pelo apoio e pelo carinho. E deixa nos comentários top 5 ou top 10 melhores MCs das batalhas, rapaziada. Obrigado a todos vocês pelo apoio. Ativa o sininho. Se inscreva no canal, rapaziada. Obrigado de verdade a todos. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau.